Pensou em promoção? Pensou em preço baixo? É aqui na Bono Pneus de Sorocaba. Na zona norte da cidade de Sorocaba a gente tem o pneu mais barato da cidade e do Brasil. Pneu 205 5516 Goodyear Eagle Sport 249,90 ou 10 de 34,90. Estamos localizados aqui na Avenida Itavuvu número 2089, na zona norte de Sorocaba. Tem o telefone também, anote aí para você ligar e já deixar reservado o seu pneu. É 15-3357-5807 ou se preferir o agendamento pelo WhatsApp é 15-98801-1050. E o horário diferenciado para você aí também, de segunda a sexta das 7h às 19h e de sábado das 7h às 15h. Bono Pneus, referência de pneus é aqui!